Seus problemas terminaram. O som porrada está de volta. Montana porradão do Cabral. O som porrada está de volta. Montana porradão do Cabral. Para balançar seu cabeção. Montana porradão do Cabral. Especial eletrodense. Montana porradão do Cabral. Do Cabral. Quanto mais você copia, a gente cria. DJ Marcelinho. Ha, 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 ha. Amplição. Esse nome tem sucesso. Tchau, tchau. 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 What do you want to be? You're holding on Your self was never enough for me How to be so strong There's our power in watching you Now every other day I'm re-watching you Oh, oh I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh, oh We did everything right Now I'm on the outside Oh, oh I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh, oh We did everything right now Amplição DJ Marcelinho Now I'm on the outside Don't you give me no reason For me to stay close to you Tell me what love is How will we still create? It's never for us to choose I'll be the stranger you I'm holding on My self was never enough for me Gotta be so strong There's our power in watching you Now every other day I'm re-watching you Oh, oh I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh We did everything right Now I'm on the outside Oh Acesse nosso site www.amplissom.com.br Um abraço para os amigos e clientes da Amplissom Montana Porradão do Cabral Eletrotense DJ Marcelinho Amplissom Are you ready to kick the ass? DJ Marcelinho Are you ready to kick the ass? Montana Porradão do Cabral I say, oh why does it feel so good, so good to be fair? Getting what I want, boy, why does that make me so mad? I say, oh why does it feel so good, so good to be fair? Cause it's a struggle that you're looking for, oh baby Are you ready to kick the ass? Kick that ass shit Kick that ass shit Kick that ass shit I like us better when we're wasted It makes it easier Yeah, yeah, yeah The only time we really talk Is when our clothes are coming out I like us better when we're wasted It makes it easier Yeah, yeah, yeah Play all your laundry on the bed Montana Porradão do Cabral Pra você não parar de dançar Amplissom I like us better when we're, we're, we're Amplissom Amplissom Esse nome tem sucesso DJ Marcelinho DJ Marcelinho DJ Marcelinho Montana Porradão Doug Cabral Especial Eletro Dance Sinta a força do Arsenal DJ Marcelinho Jajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj E aí Montando a porradão do Cabral Montando a porradão do Cabral AmpliSom Esse nome tem sucesso AmpliSom AmpliSom Montando a porradão do Cabral Montando a porradão do Cabral AmpliSom Esse nome tem sucesso Black Widow, baby Montando a porradão do Cabral Montando a porradão do Cabral Montando a porradão do Cabral Especial EletroDance Montando a porradão do Cabral Montando a porradão do Cabral AmpliSom 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 Montando a porradão do Cabral Montando a porradão do Cabral Contando a porradão do Cabral Música Dij Marcellinho AmpliSom Montanaporradão do Cabral As melhores pra você não parar de dançar AmpliSong, esse nome tem sucesso AmpliSong, esse nome tem sucesso AmpliSong, esse nome tem sucesso AmpliSong Montanaporradão do Cabral AmpliSong 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 Montanaporradão do Cabral AmpliSong 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Especial ElectroDance. Tchau. Tchau, tchau. AmpliSom. Esse nome tem sucesso. DJ Marcelinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amplição Entre em contato com DJ Marcelinho 659229 4046 Montana Porradão Do Cabral Especial Eletrotense Especial Eletrotense A história Transcrição e Legendas Pedro Negri Montando a porradão do Cabral DJ Marcelinho Transcrição e Legendas Pedro Negri AmpliSom, esse nome tem sucesso Montana Porradão, do Cabral, Especial Eletrotense AmpliSom, esse nome tem sucesso 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 AmpliSom 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 Montando a porradão do Cabral Montando a porradão do Cabral Montando a porradão do Cabral Montana Porradão Do Cabral Especial Eletro Tense Amplição 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 Tchau, tchau Tchau, tchau AmpliSom, esse nome tem sucesso Tchau, tchau Montanaporradão Do Cabral Put your hands up Put your hands up Put your hands up Said everybody wants your love DJ Marcelinho Montanaporradão Do Cabral Especial Eletro Dance Do Cabral 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 AmpliSom, Esse nome tem sucesso AmpliSom, a melhor equipe de som automotivo de Mato Grosso www.ampliSom.com.br DJ Marcelinho A nigdy o tobie nie zapomnę A nigdy o tobie nie zapomnę Przecież mamy tyle cudownych wspomnień Tyle chwil, które były dla nas wszystkim A nigdy o tobie nie zapomnę Przecież mamy tyle cudownych wspomnień Tyle chwil, które były dla nas wszystkim Montanaporradą do Cabral Pra você não parar de dançar Miga 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ampli som. Se inscreva no canal. Ampli som. Se inscreva no canal. Montana Porradão. Don Cabral. Especial Eletro Dance. Ampli som. I look back at the days when I was weak. I feel they're just a distant memory. I gave life to a new reality. And left behind all kind of fantasy. I'll erase my life. I will set fears apart. I'll sing to my truth. I promise this will save you. Montana Porradão. Don Cabral. DJ Marcelinho. Montana Porradão. Don Cabral. Especial Eletro Dance. DJ Marcelinho. Fuck you. Fuck you. Uncli som. Fuck you. Montana Porradão. Montana Porradão. Don Cabral. Montana Porradão. Montana Porradão. Don Cabral. Ampli som. Esse nome tem sucesso Fuck you Acesse www.amplissom.com.br Música 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 Montana Porradão do Cabral Pra você não parar De dançar Música 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 Entre em contato com DJ Marcelinho 65-9229-4046 Montando a porradão do Cabral AmpliSol Esse nome tem sucesso AmpliSol AmpliSol Montando a porradão do Cabral Especial ElectroDance Música AmpliSol 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 Montando a porradão do Cabral Música AmpliSol AmpliSol Montando a porradão do Cabral Especial ElectroDance AmpliSol 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 Marcelinho Montanha Porra Dandô Cabral Ampli som, esse nome tem sucesso Ampli som DJ Marcelinho Ampli som Ampli som Ampli som Ampli som Ampli som Montanha Porra Dandô Cabral Especial Eletro Dense Ampli som Ampli som Ampli som Ampli som Ampli som Ampli som Entre em contato com DJ Marcelinho 659229 4046 DJ Marcelinho Ampli som Ampli som Ampli som Ampli som Ampli som